Fala meus lindos, como vocês estão? Aqui é o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar do Lies of P, como muitos chamam de Dark Souls do Pinóquio E a gente teve diversas informações num vídeo ali, feito pelo próprio diretor de Lies of P Dando diversas informações sobre o game e algumas preocupações que os jogadores estavam tendo com ele Além de algumas boas informações sobre o lançamento do game Então a gente vai falar sobre isso aqui Antes da gente começar, não esqueça de contribuir com aquele seu like e participar aí Para você concorrer a um Play 5 ou o valor dele, tá? O primeiro link está na descrição para você participar Não esqueça de dar uma conferida lá na nossa caixa tematizada da Malenia também Que tem vários itens focados na Malenia Action figure, busto, blusa, capicho de porta-corda de Eldering, chaveiro Confere lá que tá bacanudo, beleza? Que dava umas 2, 3 horas de demo, que era bom para um chuchu, né? E nesta demo, entretanto, o jogo foi bem recebido de fato Mas sim, teve algumas reclamações por parte dos jogadores Por mim também A gente fez uma pequena review aí Do que eu tinha achado da demo e tal E eu apontei de fato alguns probleminhas do jogo Parece que até que o desenvolvedor assistiu o nosso vídeo Mas não, porque era um problema que muita gente tinha reportado também E ele comentou muito sobre este feedback da comunidade Na realidade, teve uma coleta de feedback No jogo, né? Sobre o jogo em que os desenvolvedores colocaram Que os fãs poderiam falar E eles ouviram bastante esse feedback E é isso que a gente vai comentar aqui, né? O desenvolvedor falando de alguns problemas Que sim, eles estão cientes E que eles vão, de fato, arrumar no game, né? Que já estava interessante E a gente ouvir isso dos desenvolvedores É melhor ainda Porque a gente sabe que Daquilo ali vai melhorar Para o lançamento 19, se eu não me engano De setembro, né? Bem, a primeira coisa que ele comentou De fato, foi uma das coisas mais reclamadas pelo jogo Que foi a esquiva do game E ele falou que sim, está atento em relação à esquiva Recebeu esse feedback E que vai haver, de fato, melhorias na esquiva do game Isso é bom pra caramba, né? Ele falou que vai melhorar os frames de invencibilidade Que era algo que eu tinha meio que comentado ali Eu falei, eu acho que o problema do jogo são os frames, né? Não é delay nem nada É frame de invencibilidade Que parece que ele era meio que curto, assim Então, você estava aqui esquivando Mas, ao mesmo tempo, não esquivava direito Era meio complicado, assim É o que os devs devem entender realmente Qual é o problema Eles devem ter visto Já que eles são desenvolvedores, né? Eles devem saber bem melhor Mas ele basicamente falou que sim Haveram melhorias no frames de invencibilidade no jogo Assim também como algumas usas na distância Que eu vi muita gente comentar, né? Que a distância da esquiva era bem curtinha, assim Né? Isso daí, de fato, provavelmente foi um feedback Que eles coletaram E falou que vai ter mais melhorias também Nesse quesito Então, para as pessoas que estavam preocupadas Com a esquiva do jogo Sim, eles vão dar uma olhada E vão melhorar E que bom, né? Muito bacana ver uma empresa Já ouvindo feedback E respondendo bem rápido Aos feedbacks Dos jogadores, né? Eu acho que essa demo Veio muito a calhar para ele Inclusive, é o que eu falo Acho que vários jogos poderiam ter demos Alguns meses antes do lançamento Que é uma forma incrível De coletar feedback dos jogadores Né? Você consegue ter boas melhorias No lançamento E se você for ver Não são problemas assim Nossa, que difícil de implementar no jogo Não São alguns detalhes O jogo, no geral, está muito bom, né? Ele comentou também Sobre a sensação de impacto nos golpes Que eles vão melhorar isso Em questão também Dos próprios efeitos sonoros Que vão ter melhorias de músicas Né? Mais variedade de músicas Que ainda vão aparecer no jogo Né? E esse efeito de sensação de impacto Que é algo que alguns Eu também vi reclamar Até nos comentários aqui do vídeo Eu não senti tanto isso Mas eu vi alguns comentários Que de fato, sim Você tem uma sensação Às vezes em alguns inimigos Tão forte De impacto nos golpes E é isso daí Que eles viram E vão melhorar Eles falaram que também Vão melhorar A movimentação de ataque De alguns inimigos Que você vai conseguir Entender melhor Isso de fato Eu senti um pouco Quando os inimigos atacam Às vezes você não entendeu Muito que eles atacaram Né? Eles falaram que vão deixar De uma forma mais Previsível Assim, mais Visível Que, ó O inimigo está atacando Eu tenho que tentar esquivar Aqui E isso vai ajudar Consequentemente Talvez também até No sistema de esquiva do jogo Você entendendo melhor Que o inimigo de fato Está fazendo um ataque Eu acho que isso foi Até uma coisa Que eu comentei Que eu sentia que nos chefes Parecia ser melhor De esquivar Eu acho que é porque Os chefes são inimigos Bem grandes E eu conseguia notar melhor Quando vinha ataque de chefes Então Esse é um ponto Que eu não percebi Mas poderia também De fato Ser algo que Atrapalha um pouco Na esquiva do jogo Né? Que é a sensação De você saber Quando o inimigo Realmente está preparando Um ataque Ou ele está só Se movimentando Normal, né? Ele falou sobre a demo Que a demo É basicamente Uma fração do jogo E que tem muito mais jogo Pela frente E olha que a demo É grandinha, né? Mas aquilo ali É só um pedaço Vai ter muita coisa Para fazer depois Na versão final Muitos eventos Como a gente viu A pequena sidequest Que tinha ali De você pegar um bebezito Né? Que era um titere Né? Era um boneco também E a mulher via Meio bizar Ela via como bebê Você vai ter vários Outros tipos de sidequests Provavelmente nesse formato Que ficou até bem parecido Com o Bloodborne, né? O que que esse jogo Não é parecido com o Bloodborne Inclusive? Mas vão ter vários outros eventos aí Isso daí é uma novidade Que ele comentou Sobre o game Ele agradeceu muito Os elogios Sobre a otimização Né? No PC eu vi realmente Muita gente elogiar Eu joguei no Play E eu vi muita gente No PC elogiar Que tava tipo Rodando bem fluido Em boa resolução E ele falou Que ficou feliz Porque esse daí Foi um dos focos dele Em trazer isso Mas tem um problema Né? Que a gente reclamou Sobre isso Que talvez Acho que caia na questão De otimização Que os Loads Eram muito demorados E de fato Ele também ouviu Esse feedback Falou Que até o lançamento Os Loads serão Melhorados Né? E junto com os Loads Porque Meio que faz parte Dos Loads Né? Uma coisa que incomodou Um pouco E me incomodou Um pouco também Era o fato De você sempre Ter que viajar Para o hotel Pra você poder Falar com a NPC Que tava lá Né? Que é a Boneca que tá lá Pra você upar O seu personagem Você sempre tinha que Voltar no hotel Upar E voltar depois No fazer Fast Travel Pra fase O que era um pouco Cansativo de fazer E ele falou que Isso é algo Que eles não vão mudar Pelo fato de que Houve um planejamento Pro jogo funcionar Dessa forma E seria algo Meio complicado De implementar Né? Assim, né? De você Upar o personagem Em qualquer local Do jogo Acredito que isso é Pelo fato de que Consequentemente Alguns eventos Devem acontecer No hotel E você acaba Tendo que voltar Até lá Pra esses eventos Acontecerem E aí força Né? Alguns eventos Ao você voltar Ao hotel Consequentemente Pro jogo Percorrer Pro jogo ter Ali, né? A progressão dele Aí a gente teve O caso do Gepetto Que volta lá Pro hotel A gente tem que Falar com ele Então, né? Várias coisas Vão ter no hotel Inclusive Ele falou Que Tem muitos segredos Dentro desse próprio hotel Então, né? Com certeza Vão ter áreas Liberadas Trechos Novos Conversas Né? Fora os upgrades Etc Então o jogo Foi planejado Pra funcionar Dentro do hotel E ele falou Que não seria Uma implementação Muito simples Pra eles fazerem Simplesmente colocar Upgrades De level lá Então, assim Ele meio que falou Ó, não posso falar muito Porque é spoiler Então, consequentemente Uma mecânica Intrínseca ali Ao hotel Que precisa ser Dessa forma, tá? Mas, né? Ele falou que Ah, o que eles Vão fazer É melhorar o loading Que é pra você Conseguir pro hotel Mais rápido Sem você ficar Com preguiça Por causa que o loading Demora Então, acho que Isso já é uma boa Implementação Se, por exemplo No Play 5 Que o foco dele é isso O loading for quase instantâneo Né? Eu acho que é bem tranquilo Você aí Falar com a boneca lá O pau-personagem E voltar pra fase Né? Então, não é Um grande problema Assim, no meu ponto de vista Né? Mas, que bom, né? Que eles ouviram o feedback Então, da leak Que a gente viu Do Lies of P, né? A tendência É melhorar Ficar melhor ainda Do que o jogo já tava O jogo tava bem bacana Bem legal, né? Eu me diverti bastante Tem esses contrapontos ali Mas, dali Pra mim A gente dava pra ver Que era um jogo Bem promissor, né? E com Esta coleta de feedback Esta clareza até Do desenvolvedor Falando pra gente Que, ó A gente ouviu Tudo isso aqui E basicamente Ele focou muito Né? Nos pontos Justamente Que eu vi A maioria reclamar Então, eles realmente Coletaram um bom feedback A galera Deu um bom feedback também Fiquei bem feliz De ver isso aqui E vamos torcer Pro Lies of P Sair bem melhor Do que a gente viu Na demo E ser um baita De um joguinho, né? Então é isso Meus queridos Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau!